E o Cruzeiro iniciando novos tempos com o Bento. Já conhecido na Europa pelo jeito disciplinador, ele chegou sério e com todo a aval da diretoria. E Paulo Bento só quer saber de trabalhar logo com o time. Uma opção pessoal até o momento em que apareceu esta possibilidade, apareceu este convite e que entendemos que era um convite que nós deveríamos aceitar. Num grande clube, como já referi. A comissão técnica também veio de Portugal com o treinador. Ao lado da equipe dele, Paulo Bento diz que pretende ver em campo juntas características do futebol europeu e brasileiro. A grande característica do jogador brasileiro é a relação com a bola e a grande qualidade técnica que tem. agregar a isso, juntar a isso, parte organizacional da equipa, aquilo que a equipa deve fazer em cada momento do jogo e ao mesmo tempo a atitude com que joga cada jogo, independentemente do adversário com que vai defrontar. No primeiro dia de toca da raposa, o treinador preferiu ficar apenas nos bastidores, conversando e conhecendo os atletas que fizeram apenas um trabalho regenerativo. Já dentro de campo, o técnico vai ter quatro dias de treinos antes de escalar a equipe que vai enfrentar o Figueirense pela segunda rodada do Brasileirão, já neste sábado. O presidente do Cruzeiro, que acompanhou a apresentação, diz que Paulo Bento tem experiência suficiente para conquistar vários títulos por aqui. Se a gente está investindo num treinador de ponta, um treinador famoso que recusou uma oferta para dirigir o clube da Espanha para vir para o Cruzeiro, a gente acha que esse treinador vai dar certo para o Cruzeiro e nós vamos dar a ele todo o apoio e oferecer para ele toda a estrutura do Cruzeiro para que realmente ele seja um treinador vitorioso aqui. Mas do lado de fora, a torcida não parecia tão satisfeita com o presidente. Observados pela polícia militar, vários torcedores pediram a contratação de jogadores e criticaram o trabalho da diretoria. Daqui a pouco o presidente vai falar sobre esta manifestação e sobre os planos do Cruzeiro para até o final da temporada do próprio presidente, que será daqui a um ano e meio mais ou menos, né, Vibrantinho? E você disse, o Cruzeiro uma estrutura tem para oferecer para o Paulo Bento, isso é óbvio, né? Mas você disse, precisa de... Reforços, reforços, precisa de reforçar. O treinador acabou de chegar, com certeza ele está conhecendo o grupo, ele já vinha analisando o Cruzeiro aí nessas terríveis partidas que o Cruzeiro fez anteriormente e sabe as carências que o time precisa. A gente está confiando que ele vai pedir os reforços e que o presidente vai atender. Porque se quiser realmente almejar alguma coisa nesse ano, tem que reforçar também. Agora a torcida precisa ter mais calma, porque essa mesma torcida aí que está sem paciência foi a que pressionou o Gilvan para tirar o Marcelo. Marcelo foi bicampeão, fez o Cruzeiro faturar milhões com as contratações baratas que ele indicou e não deram tempo para ele trabalhar. Se a torcida continuar ansiosa, cobrando demais, ninguém vai dar certo no Cruzeiro. É como eu falo, o momento agora é de apoiar, o momento agora é de ter uma serenidade nisso aí, porque o treinador acabou de chegar. Então muita coisa a gente acredita que vai mudar. A torcida não é boba, a torcida sabe quem está jogando bem, quem está rendendo, quem deve para o banco, que não está fazendo jus ser titular. Então a gente acredita que o treinador vai fazer essas mudanças que precisam ser feitas. Ô Toledo, eu estou gostando da crise do lado de lá, mas o Gilvan explicou que a comissão do Marcelo Oliveira custava 600 mil reais e que a do Paulo é muito mais barata, que é só 400 mil euros. Não é barata? É, ué. A do Marcelo é 600 mil reais, a do Paulo é 400 mil euros. É muito mais caro. Não, me explica para o Gilvan lá. É 400 mil reais também. É, é do Gilvan. É porque ele está nervoso por causa do jogo de amanhã, da eliminação de amanhã. Quem está protestando lá, o Cruzeirinho está bem, né? Quem mandou uma mensagem aqui pelo meu Twitter, o arroba Otávio de Toledo, foi o Célio Dias, falando que tinha 6 mil pessoas lá em Valadares, no jogo do Democrata. Que maravilha. Agora, Célio, parabéns. Mas não precisa ficar fazendo comparação com a América, não. Tá? Por favor. Bom, e aqui só para fechar, o Paulo Bento já vai receber um reforço, né? Que é a volta do Riascos. E está aqui o Alisson Sorim no Twitter, dizendo que em vez de zoar o Cruzeiro por causa do Riascos, zoa também o Atlético por causa do Berola. É a mesma coisa? Berola com o Riascos? Não, o Berola não perdeu o pênalti aos 48 segundos do tempo. E tem cara indicando o Berola para o América aqui no Twitter. Eu quebro o meu gado, né? Berola não. Vamos ver os desfalques que nos dá a torcida. Houve sim, contenção. Hoje o Cruzeiro entrou para o Profute. No futebol brasileiro hoje a gente tem que ter muito mais... A diretoria, o presidente sobretudo, tem que ter muito mais responsabilidade do que podia se ter há algum tempo atrás. Nós hoje não podemos gastar como gastávamos antes. Nós estamos, de certa forma, amarrados com essa nova lei porque a gente tem que apresentar uma redução de gastos com o futebol em cada um desses próximos anos até o ano de 2020. Quando nós assumimos a direção do Cruzeiro, o Cruzeiro não tinha dinheiro para contratar nenhum jogador. Você se lembra muito bem de como é que foi o ano de 2012 no Cruzeiro. E sem dinheiro, sem recursos, sem receitas, nós conseguimos montar o elenco de 2013 e 2014 que deu ao Cruzeiro o bicampeonato brasileiro. A torcida de time grande como o Cruzeiro não aceita perder, não aceita derrota. Quando está ganhando, está tudo muito bem. Mas quando vem uma derrota, vem a perda de um título, como aconteceu no Campeonato Mineiro, essa revolta é iminente porque a torcida do Cruzeiro está acostumada a ganhar. É a torcida de time grande. Então a gente entende muito bem esse sentimento da torcida que a gente vê isso até em casa, até com os parentes, até com os amigos. Eles cobram igual qualquer outro torcedor e xingam, ficam com raiva quando o time não está ganhando. Quando está ganhando, a fisionomia muda, o tratamento muda e os cumprimentos vêm em seguida. Bem, nós sempre vamos mostrar democraticamente qualquer protesto desde que ele seja pacífico, né? Como aconteceu, foram para a frente da Toca da Raposa, fizeram lá o protesto, né? O que a gente não pode deixar baixaria, violência e tudo mais. Agora quero saber da bancada, foram, são justas essas reivindicações da torcida? Leopoldo, eu acho inoportuno, na hora que um treinador de renome internacional está sendo apresentado, isso aí me cheira coisa política, Leopoldo. Parece que deve ter uma oposição já o doutor Gilvan lá, incentivando essa turma para ir para a porta da Toca da Raposa, que eu não vejo sentido nenhum nesse momento. Eu particularmente, nem tudo que o doutor Gilvan já fez ou já falou, deixou de falar ou deixou de fazer, eu concordei. Mas eu também não posso deixar de reconhecer que o doutor Gilvan nos deu dois títulos muito importantes, que são os títulos brasileiros, consecutivos, que isso é uma marca na história do clube. Então a gente tem que reconhecer esse efeito do Cruzeiro. Eu acho que o momento, como eu disse anteriormente, é de apoiar, o treinador acabou de chegar, a gente está confiante que alguns reforços virão, e o momento é de apoio. A questão do campeonato regional já passou, o Cruzeiro não fez, não mereceu realmente vencer, não mereceu chegar às finais, nada. Não teve situação, até mesmo porque saiu o treinador e ficou aquela confusão toda. O momento, gente, é de apoio. Não somente, eu peço a todas as torcidas organizadas, ao torcedor também, que não faz parte de nenhuma torcida, mas o momento é de apoio.